Mais uma chance. Havia um homem muito rico que possuía muitos bens e um único filho, seu herdeiro, que gostava de fazer festas e estar com seus amigos e nunca ouvia os conselhos do seu pai. Um dia o velho pai, já avançado em idade, disse aos seus empregados para construírem um pequeno celeiro. Dentro dele o próprio pai fez uma forca e junto a ela uma placa com os dizeres. Para você nunca mais desprezar as palavras de teu pai. E disse ao filho, eu já estou velho e quando eu partir você tomará conta de tudo. Talvez você deixe a fazenda nas mãos dos empregados e venda todos os bens para se sustentar e gaste tudo. E quando não tiver mais nada, teus amigos se afastarão de você e só então se arrependerá amargamente de não ter dado ouvidos a teu pai. Foi por isso que construí essa forca. Ela é para você. Quero que prometa que se acontecer o que eu disse, você se enforcará nela. O jovem riu, achou um absurdo, mas para não contrariar o pai, prometeu, pensando que isso jamais pudesse acontecer. O tempo passou, o pai morreu e seu filho tomou conta de tudo. Mas assim como seu pai havia previsto, o jovem gastou tudo, vendeu os bens, perdeu os amigos e até a própria dignidade. Desesperado e aflito começou a refletir sobre sua vida e viu que havia sido um tolo e lembrou-se das palavras do seu pai. Pesaroso, o jovem levantou os olhos e avistou o pequeno celeiro. A passos lentos dirigiu-se até lá e entrando, viu a forca e a placa empoiradas e então pensou. Eu nunca segui as palavras do meu pai, não pude alegrá-lo quando estava vivo, mas pelo menos desta vez farei a vontade dele. Vou cumprir minha promessa. Não me resta mais nada. Então ele subiu nos degraus e colocou a corda no pescoço e pensou. Ah, se eu tivesse uma nova chance. Então se jogou do alto nos degraus e por um instante sentiu a corda apertar sua garganta. Mas o braço da forca era oco e quebrou-se facilmente e o rapaz caiu no chão. Sobre ele caíram joias, esmeraldas, pérolas, rubis, safiras e brilhantes. A forca estava cheia de pedras preciosas e um bilhete. Nele estava escrito, esta é a tua nova chance. Com amor, teu velho e já saltoso pai. Deus é exatamente assim. Quando nos arrependemos, ele sempre nos dá uma nova chance. Se inscreva no canal.